Veja na edição de hoje, com trilha sonora animada e coreografia simples, conheça o Chibã. Outlet tem descontos de até 70% em lajado. Labrador desaparecido, quem sabe você pode ajudar a encontrá-lo. Confira mais uma bela paisagem no quadro Clique da Estação. E ainda, o comentário do presidente da OAB Lajado, Edson Kober, e o quadro de Bem com a Vida. Agora, o Informativo Notícias desta quinta-feira, dia 23 de agosto. Com trilha sonora animada e coreografia simples, o Chibã é uma aula de dança diferente. Ficou curioso? Nossa equipe esteve por lá para mostrar como é. Fazer algum exercício é atividade mais que recomendada. Unir saúde e diversão? Melhor ainda. Por isso, é importante escolher algo que promova, além da saúde, o bem-estar. Agora, se você quer ter uma aula animada, se exercitar e ainda se divertir, então precisa conhecer o Chibã. O Chibã foi criado em uma academia da Nova Zelândia. Passos simples e modernos, trilha sonora com hits populares, sucessos novos e antigos, remixados, embalam a aula animada. E não se preocupe se você é inexperiente na dança ou tem dificuldade de acompanhar os ritmos. O Chibã é para todos. Não há um compromisso em acertar os passos, e sim, se exercitar com diversão e nada de coreografias complicadas. Uma modalidade ginástica que foi inventada na Les Mills, que é uma academia da Nova Zelândia. E a gente incorporou aqui na academia esse ano, mas o Chibã existe desde 2009 aqui no Brasil. Que a Rachel, que é a coreógrafa do programa, ela lançou no workshop da Body Systems, em 2009, lá em Porto Alegre. E foi ali que a gente conheceu o programa, no Mix 1, hoje a gente está no Mix 8 já. Então o Chibã é uma modalidade de dança, é uma modalidade de expressão. E o pessoal pede assim, mas eu preciso ter coordenação motora, eu preciso saber dançar. Não, o Chibã é uma modalidade fácil, tu não precisa saber dançar, não precisa ter nenhuma experiência com dança. É uma dança solta, tu dança com o teu corpo, é expressão livre. Tu bota o teu estilo, é animação total. São 12 músicas, ritmos variados, Britney Spears, Rick Martin, Lady Gaga, Madonna, músicas do filme Flashdance, antigamente. Então, cada mix, eles variam um pouco o tipo de música, de estilo. Eu estou no palco, música alta, microfone ligado, eu faço os passos, a galera faz junto comigo, cada um faz de um jeito, cada um tem um estilo, cada um dança do seu jeito. É para quem então é uma aula, para quem gosta de música e gosta de dançar? Isso, sem compromisso nenhum. É legítima aula de sexta-feira antes de balada. Os homens também estão convidados a conhecer, mas as mulheres são a maioria nas aulas. Elas unem o gosto pela dança, com bem-estar e exercício. Suelen é uma adepta do Chibã. Chibã é uma aula divertida, descontraída, onde tu faz um exercício se divertindo. E é bacana? Como é que tu te sentes? Ah, é bacana. Que nem eu te disse, né? Além de se divertir, tu faz um exercício alegre, né? Onde tu interage com todo mundo, principalmente a professora, um cara bem bacana, né? A aula divertida. Por isso, eu acho que vale a pena. Recomendo, então? Recomendo. Para quem nunca fez, vale a pena fazer. Implantado há dois meses na Academia Performance em Lajado, é uma opção diferenciada de exercício que faz bem ao corpo e à mente. A academia já fornece há cinco anos, quatro modalidades mais antigas, né? E existia a procura de uma modalidade diferente dentro da academia. Por isso que a gente buscou, então, a gente fez uma pesquisa, o que os alunos gostariam de ter. E aí surgiu a questão da dança, né? E o sistema Boticístico de Ginástica tinha uma aula de ginástica que era específica de dança, chamada Chibã. Por isso que a gente buscou, então, um professor que se capacitasse para poder dar essa aula. E aí nós assinamos a franquia e temos a aula de Chibã, hoje, dentro da academia, como mais uma opção para os alunos, né? E você que acompanha aqui de perto, assim, é uma animação total essa aula? É, a aula é muito legal, né? A gente começou, até foi uma surpresa nossa, que a gente fez uma divulgação da aula de Chibã, e no primeiro dia do lançamento teve uma aula de 60 alunos, né? E claro que isso aí é um lançamento, então o pessoal pode conhecer. Hoje as aulas são movimentadas, o pessoal gosta muito. E o bom é uma aula, assim, sem compromisso, né? O aluno vem para cá, se diverte dançando, além de queimar calorias, que é um dos objetivos de hoje, né? Dos alunos, né? Queima calórica, né? E o condicionamento físico, claro, mas a busca pela redução de peso e condicionamento físico, e o Chibã vem a calhar nesse sentido, né? E o Chibã vem a calhar nesse sentido, né? A Espovalle 2012 terá uma atração cheia de adrenalina, ronco alto de motor e muita poeira. No sábado, dia 10 de novembro, a feira receberá a quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Rally 4x4, o maior campeonato do gênero do estado. É a primeira vez que a Espovalle realiza esse tipo de promoção. E no próximo sábado, dia 25, às 9 horas, ocorre o quarto Fórum da Juventude. O evento será no Colégio Madre Bárbara com o tema O Ser Jovem, abordando as relações do jovem com a família, a escola, o trabalho, o lazer e a sexualidade. O evento é uma iniciativa da Estaz. Agora é a vez de mais uma bela paisagem no quadro Clique da Estação. O Clique da Estação de hoje mostra o amanhecer na cidade de Marques de Souza. Na real, o Pedro Bial é ótimo. Só um cara superlativo como o Bial sabe transitar entre o fútil e o profundo. Pode se dar ao luxo de apresentar BBB e seguir a vida numa boa, sem arranhar sua autoestima porque as pessoas acreditaram que ele decaiu depois de cobrir guerras e se desviar para o pão em circo do Big Brother. Com o programa Na Moral, o Bial provou que ele sempre foi bom. E quem tem intelecto pode ser bobo em algumas horas porque isso não exclui o seu intelecto. Isso é o ápice da inteligência, porque o inteligente sabe que é fútil. É um saco ser erudito todo o tempo. É desumano ser idiota todo o tempo. É idiota buscar a felicidade. O idiota é um termo grego que diz que é aquele que só olha para dentro de si. A felicidade é uma ditadura tratada com ou sem moral no programa do Bial. Ele falou disso há alguns dias. Há alguns anos tenho para mim que a felicidade é um mito, uma superstição fantasiosa do homem. Dia desses, uma amiga me disse pelo Facebook. Não me arrependo dos meus atos, mas das expectativas que crio em cima deles. Um cara francês, André Comte-Esponville, escreveu um livro super bacana, A Felicidade Desesperadamente. Ele diz que a felicidade vem quando se banha a esperança. Só teremos a felicidade, a proporção da desesperança que seremos capazes de atravessar. Nesse sentido, desesperar é alcançar a felicidade. Um outro cara, Sean Forte, disse que a armadilha da esperança está em justamente esperar o que não temos. Porque quando temos, já não precisamos esperar. Quando você tem esperança, você deseja algo que não sabe se vai ter, porque é algo que não depende de você. Logo, esperar pode ser desesperador. É preciso perder a esperança. À medida que nos tornamos menos dependentes das esperanças, aprendemos que não temos mais nada a esperar. E isso nos liberta do demor. Não há nada a esperar. Não há nada a perder. Bial disse que a felicidade é uma invenção humana. Muita gente o criticou. Eu concordo com ele. A felicidade e a moral são crendices humanas. Dá um cansaço ter a obrigação de ser feliz. Para mim, a felicidade é tarja preta. Todo mês eu deixo uns 300 reais na farmácia. Eu reclamo que custa caro, mas se eu for calcular adequadamente, a felicidade da minha prateleira de ofertas até que sai mais barato em conta do que o álcool ou outras formas de prazer. Então eu curto assim a minha felicidade na classe econômica com medicamentos genéricos. Até porque quando se busca a salvação de qualquer jeito, a gente fica escravo dela. A certeza de que não existe salvação é a única forma de salvação, disse o pensador Cioran. Bem dizia nossos avós. O que não tem remédio, remediado está. Um querido poeta caúcho, Neido Closs, assimilou todo esse conhecimento quando escreveu lindamente as primeiras frases de salvação. Estar a salvo é não se salvar. Você pode não concordar comigo e continuar tendo raiva do Bial. Meu índice de felicidade não vai mudar, porque não o tenho. E de fato, aquela felicidade que tenho quimicamente, zera a cada 24 horas, porque eu tenho que repô-la de novo. Mas estou a salvo até dos meus remédios, ainda que eu os ingira. A salvação é libertar-se de todos os salvadores. Frase do livro Caçorras de Palha. Até mais. Outlet tem descontos até 70% em lajado. Ótica Esmeralda. Há 40 anos em lajado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda. A qualidade que você conhece. No Centro de Lajado, na Júlio de Castilhos, 701. Precisa-se. Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado. Com estruturas em bom retiro do sul e lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Clínica Pronto Dente possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente, porque o melhor sorriso deve ser o seu. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, enlajeado. Na Lotariohan, você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado.